Ei, está escrito assim ó, quando virá a vinda do Filho do Homem, ele dá uma pisca, diz assim ó, vai vir como no dia de Noé, a vinda do Homem, do Filho de Deus, vai ser semelhante aos tempos de Noé. Ei, vamos lembrar o tempo, vamos? O tempo de Noé era, primeiro, Deus estava em lado, com raiva da geração que estava em pró-di-são, se corrompendo, os que se casavam e se casavam, comiam e bebiam, o que é isso? É semelhante a nossa geração, porque hoje, 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 casa, domingo e no outro domingo se separa, é casar e dá-se a casar. Hoje não está diferente do Noé, não. Hoje come, bebe e faz festa e não está nem aí. O que é isso? Sabe o que é isso? É a pessoa que não está nem aí, é a pessoa que está despercebida, que está muito ocupada e não tem tempo de ouvir a palavra. Ei, foi nesse período que Deus se ficou com raiva, achou o homem louco, o homem justo e disse assim ó, Noé, faz um barco aí, faz. O Noé, viu? Começou a fazer o barco, 120, viu? 120. Olha o tempo, olha o tempo. E no período de fazer o barco, a população, a geração disse assim ó, está ficando é doido. Olha aí, esse está fazendo barco, esse aí é doido. Tu percebeu que é a mesma coisa? Os clientes são doidos? Hã? Eu vou resumir. Você sabe o que é o barco? Hoje, 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 o barco é o evangelho. Sabe por quê? O barco, naquela época, salvou quem entrou dentro. Se salvou, quem entrou no barco de Noé. Quem não estava dentro do barco, morreu afogado e virou comida de orubu. Dentro do barco, estava Noé e a família salva. Fora do barco, um bocado de cor, morrendo e os apuntos e comendo. Eu vou encerrar, porque é só um tiro. A garganta está muito boa, não. O evangelho ainda é anunciado pelos loucos. Ainda tem doido que sai do trabalho e vem pregar o evangelho de graça. Desse jeito. Se você quiser entrar no evangelho, vai ser salvo. Se não quiser, é doido e o inferno. Recado dado. Fiz minha parte. É você, Deus. E a justiça. Amém? Não critiquem os loucos. Porque Paulo disse para a guerra de cor, sabe o quê, pastor Neu? Igreja, tenha paciência com a minha loucura, porque isso é ser de Deus. A gente disse também, Neu Dó. Eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva lá no jardim. A serpente enganou ela e tirou a pureza e a simplicidade. Vixe, olha aí. É os loucos que zelam pelo evangelho para que a igreja não seja enganada. Não perca a pureza e a simplicidade. O evangelho está com as portas abertas. Mas um dia o barco vai fechar a porta e você não vai ter mais tempo a entrar. Aproveite o barco de Noé. Aproveite o barco de Noé. Porque quem chamou o Noé de doido na época, perdeu a salvação. E Deus abençoe você católico, você evangélico, você macumbeiro, kardecista, testemunho de Jeová, da Universal, da Mundial. Deus abençoe você. Leia o recado e eu queria com a humildade e a simplicidade que todos aplaudissem a Jesus. Deus abençoe você.